e bem-vindos aquarianos aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita que você volte hoje sempre muito obrigado por se inscrever no canal e deixar seu like obrigado mesmo viu fique à vontade aí estamos aqui em maio 2020 para saber como será a segunda quinzena no final da tela desse vídeo tem mais vídeo falando né do seu signo viu aquário se quiser visitar lá viu muito obrigado vamos saber do amor então como será aí essa segunda quinzena de maio aquarianos muita energia positiva terceira semana quarta semana saiu a carta da criança ea carta pra vocês aqui do trevo carta da criança aqui né a terceira semana de maio aquaria no amor ela representa fertilidade caso o pessoal esteja planejando gravidez né aqui nessa terceira semana de maio caso nós o planejamento é bom se prevenir mas ela também a carta da criança ela fala assim tá chegando novos membros na família em relação parente nascimento de criança né e fala que vocês realmente também não usa aquarianos em relação a mim tá vendo um momento de muito amor de muita alegria para os solteiros aqui nessa primeira semana terceira semana que de maio né pode tá pintando alguém especial na vida de vocês viu já aqui né na quarta semana de maio no amor aquarianos ela saiu a carta do trevo ela fala e vamos falar principalmente para os roteiros não é porque ela fala de obstáculos a ser superados mas você será um sucesso para superar esse obstáculo eu não sei se talvez você está um pouco desanimado agora né assim talvez um pouco solitário né mas é uma fase de aprendizado aqui nessa quarta semana aqui de maio aquarianos porque você aprender a se amar mais se gostar mais talvez até rever onde você errou em antigos relacionamentos né mas assim é um momento aprendizado né para você aprender a se gostar mais a primeira a gente se ama viu depois a gente está preparado para amor viu aquariano trabalha o trabalho muita energia positiva terceira semana quarta semana saiu a carta da pra vocês da cruz e a carta aqui pra vocês do da chave cartas excelente falando da área do trabalho para vocês aquarianos porque na terceira semana aqui ó uma carta excelente porque a carta da cruz nos trabalha tanto aquarianos trabalhando como os empregados viu ela fala de sucesso conquista com essa vista vitória então momento aí de realização plena e para os aquarianos muitas oportunidades para surgir na vida de vocês viu é um momento de muita luz né então pode estar também entrando dinheiro na vida dos aquarianos porque também né aqui ó a quarta semana saiu a carta da chave ela fala que você no momento no controle da situação seja em projetos alternativos seja no seu trabalho viu aquariano porque ela fala que você está com aquele espírito de liderança né com isso também né como eu falei para o desempregado se você vem adquirindo conhecimento há muito tempo vai surgir também oportunidade para você aqui de emprego também viu seleção de trabalho você terá sucesso e como eu falei possa estar entrando dinheiro na vida de vocês aí também viu dinheiros extras saúde muita energia positiva terceira terceira quarta semana essa é a carta aqui dos peixes e a carta do homem aquarianos vamos falar aqui né terceira semana né de maio aquarianos saúde a carta dos peixes ela representa abundância então o momento é que realmente você tá muito equilibrado nossa saúde mentalmente fisicamente espiritualmente muita energia viu é um momento também que nesse momento que a gente vive atualmente né você também tá bem despertando assim para se cuidar você tá bem ativo mesmo e tá no caminho certo viu ok e aqui ó na quarta semana de maio aquarianos saiu na saúde a carta do homem que ela favorece os homens o signo de aquário realmente dizendo que vocês normalmente muita vitalidade muita saúde e tão despertando para se cuidar e tá no caminho certo muito obrigado volto sempre feliz dois mil e vinte para vocês 6 você é você é